Os dardos atirados pelas mentes agressivas e inamistosas são inevitáveis para aqueles contra quem são dirigidos. No entanto, a conexão somente se dará por identidade de sintonia, por afeição à afinidade em quem se manifestam. Por esse motivo, a obsessão sempre resulta das defecções morais do espírito em relação ao seu próximo e também desse infeliz e tresvairado que não se permite desculpar e dar novas chances a quem lhe haja prejudicado.